olá galera bom dia o chiqueza santos no bairro coab um o que é travesse esse mariano na outra lá é antonio barros e aquela lá rua josé de fama essa coisa está começando a progredir o prédiozinho casa bonita tem um avançamento aqui o objeto fama tem ninguém é bom para desagatar lá não tem ninguém para brigar aqui ainda existe foi um dos primeiros orelhão que apareceu aqui na coab dois orelhão quatro dois na parte isso aí não tem de escarro de forma 7 de setembro não tem de escarro de água para cá é o morro Padre Cícero com a lua o cabelo é forte e para cá dá acesso ao morro Cícero com a cidade lá olha